Ronaldo Fonseca, P.E. Digital e em seguida Jair Bolsonaro. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vim a esta tribuna, senhor presidente, para fazer uma reflexão sobre o relatório final da CPMI, a CPI do Cachoeira, que eu faço parte da CPI, não do Cachoeira, da CPI. Senhor presidente, o nosso relator, deputado Cunha, Odair Cunha, está agora apresentando o relatório final, está em fase de discussão para ver se nós aprovemos ou não. Eu já quero antecipar o meu voto e dizer que vou aprovar o relatório do nosso relator, por algumas razões. E estou ouvindo aqui o meu amigo deputado Miro Teixeira também se solidarizando e dizendo que vai também aprovar o relatório. O relatório final de uma CPI, senhor presidente, ele tem que trazer a verdade real. A verdade real. E o nosso relator, depois de exaustivo trabalho da sua equipe e também dos membros da comissão, chegou à conclusão que a verdade real está estampada no relatório. E veja, senhor presidente, ele agora, atendendo até alguns apelos, retirou do relatório algumas pessoas que ele entendeu que poderia ficar fora do relatório como procurador-geral, como jornalista. Agora, eu quero, mais uma vez aqui, dizer que neste relatório final, que está apresentando a verdade real dos fatos, não as versões que querem dar. Que veja, por que a população, muitas vezes, senhor presidente, o cidadão brasileiro não acredita em CPMI ou CPI? CPI. Por causa das disputas políticas que começam a ter campo dentro de um trabalho investigativo tão sério como a CPI. Hoje, por exemplo, nós estamos vendo lá na CPMI a disputa entre PT e PSDB. E eu não sou PT nem PSDB. Veja, o relator, caminhando exatamente dentro do estrito dever dele de reproduzir um relatório que corresponde à verdade real dos fatos, ele retirou do seu relatório, ou não colocou no seu relatório, o governador Agnello Queiroz, governador aqui do Distrito Federal. Mas por que ele fez isto? Ele fez exatamente porque não foi provado, absolutamente não foi provado que o governador do Distrito Federal tinha algum liame, algum link com esta, com o Cachoeira ou com esta quadrilha do Cachoeira. Comprovado isso, senhor presidente. Inclusive, quando o governador Agnello foi à comissão, as perguntas que foram feitas ao governador não tinha nada a ver com a investigação da CPMI, com o objeto da CPMI. Ficaram perguntando de quando ele era ministro. Ficaram fazendo perguntas de quando ele era ministro dos esportes. Mas ele se pôs à disposição para responder qualquer pergunta. E não tinham perguntas para serem feitas em relação ao objeto da investigação. Como é que o relator vai incluir um governador só por causa de disputas políticas, senhor presidente? E eu estou vendo a tentativa de alguns membros da comissão de querer incluir, dizer que terei que colocar, porque está favorecendo o PT. Não é porque ele é PT. Eu não sou petista, senhor presidente. Eu sou do PR, com muito orgulho. E eu estou fazendo aqui uma defesa do relatório final da CPMI, do deputado da Icunha, porque estou vendo que ele está refletindo o que é real, a realidade dos fatos e não das versões. Portanto, acertou-se o relator em deixar de fora o governador Agnello deste relatório.